A CIDADE NO BRASIL 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 Esta é a cidade do Ajax, a Johan Cruyff Arena localizada nos arredores de Amsterdão Esta é a casa do clube com mais títulos na toda a Holanda portanto com mais conquistas europeias e com mais conquistas domésticas que é, obviamente, o Ajax Eu tive a oportunidade de visitar o estádio tive a oportunidade também de visitar o mini museu que está dentro do edifício e venho partilhar a minha experiência aqui convosco Espero que gostem A entrada do estádio, mesmo em frente, temos a estátua de Johan Cruyff o maior jogador da história do Ajax que vai ser muito mencionado neste mini documentário O primeiro ponto de visita nesta tour é o balneário da equipa visitante que contém algumas das mais icónicas camisolas que por ele passaram tendo a de Messi, a de Ronaldo, Rooney, Bergkamp entre muitos outros Este é o interior do estádio em si o interior da Johan Cruyff Arena que é um ambiente totalmente envolvente que qualquer pessoa que entra fica completamente engolida pelo estádio e por toda a sua dimensão É um estádio lindíssimo e uma curiosidade é que a bancada lateral do lado direito de quem entra, esta mesmo é uma zona onde os fãs apenas podem estar em pé Nesta parede temos a evolução dos símbolos do Ajax ao longo dos tempos desde a sua criação em 1900 e a partir da meio do século o Ajax mudou para este símbolo que tem a representação de um guerreiro que é mesmo o guerreiro de Ajax que é uma lenda uma figura mítica grega da guerra de Troia e que ficou inspirado ao clube já desde o início porque o clube sempre se chamou Ajax mas que ficava assim patente no símbolo a partir de meio do século é uma das maiores figuras da guerra de Troia tirando obviamente o impecável Achilles Este é o balneário da equipa da casa portanto o balneário do Ajax e aqui estão representados alguns homens que nós bem conhecemos no mundo do futebol como Tadic Tagliaf Vigo, David Neres e o ex-sporting Labiaf e isto sou eu na cadeira do Tadic só porque posso Esta é a zona onde os jogadores do Ajax dão as flash interviews após os jogos e esta é a sala de conferências de imprensa onde o treinador Tenag antevê e faz o balanço de cada jogo e isto sou eu a fingir que me estão a fazer uma pergunta bastante complicada e lá está mais uma vez porque posso na sala de conferências de imprensa ainda dão bastante destaque à época de 19-20 a última que teve a presença em massa dos adeptos do Ajax e este é o pequeno museu localizado dentro dos estados do Ajax onde contém os seus principais troféus fazendo de conta a história do clube dando também alguma relevância a um jogo com o Benfica que eu já vou especificar mais à frente e aqui está no museu do Ajax os destaques dados a um clube português o Benfica Nesta gravação aparecem todos os títulos europeus do Ajax portanto 4 ligas dos campeões uma taça UEFA uma taça dos vencedores das taças e entre estas duas taças que também já não existe portanto é um palmarés bastante recheado e lá está é o clube na Holanda com mais conquistas europeias O Ajax também já ganhou vários títulos da primeira divisão holandesa sendo que aqui está o título da série divis e aqui as medalhas que se davam mais no antigamente nos primórdios do Ajax e aqui está o devido destaque dada a maior figura da história do Ajax e um Cruyff que venceu 3 Champions League seguidas e que ainda depois voltou ao clube como treinador Ainda um miminho para os adeptos do Sporting é que o Gudelli um jogador que teve no Sporting há bastante pouco tempo tem um lugar no Hall of Fame do Ajax e esta é a loja do Ajax onde estão disponíveis vários artigos de merchandising entre os quais as 3 camisolas para esta época inclusive a homenagem a Bob Marley e assim termino neste pequeno conteúdo com mais umas imagens aéreas do estádio do Ajax espero que tenham gostado e se gostaram comentem, partilhem, deem like e digam-nos se quiserem mais conteúdos do género um grande abraço um grande abraço um grande abraço e aí